Vamos dar sequência aí, fiquei um tempo parado com essas aulas, vou estar voltando aí Essas primeiras aulas aí, não sei quantas, umas 3, 4, 5 aí, vocês vão ter que acompanhar com o áudio dessa forma mesmo Porque meu computador tá com um probleminha aí, eu tô consertando ele no microfone Então vou ter que fazer no notebook, não gosto de criar aulas aqui devido a qualidade do som ficar um pouco ruim como está aí Mas vamos dar sequência, o que tá faltando aqui agora, o que tá faltando não, o próximo passo nosso é o que? Trabalhar em cima desse buscar aqui, vamos deixar isso funcionando pra gente passar pra frente Eu coloquei o nome com o mesmo botão aqui da caixa de texto e já troquei o meu Então aqui eu tô colocando aceitar pro nome do botão e pro nome do label aqui, da caixa, no caso tá buscar É ela que nós vamos trabalhar, vou vir aqui no código e vou fazer o seguinte Aqui embaixo nós temos a consulta que é realizada quando você acessa o banco de dados Ele dá o carry, que é o que acessa no banco de dados e traz todos os registros, lembrando que esse asterisco from São todos os registros da tabela produtos, é isso que acontece, quando a gente executa, vou visualizar ele aqui Ele vai trazer todos os registros, como a gente já viu, da tabela produtos, pronto Só que o que eu quero é digitar aqui um valor, mandar buscar e ele trazer somente ele pra mim Então vou ter que colocar aqui uma condição, abaixo aí da consulta Então se o campo que tiver escrito, se tiver escrito na verdade alguma coisa na caixa de texto, ele vai buscar só ela Então nós vamos ter que voltar lá no PHP, onde eu ensinei pra vocês a fazer essa comparação Que é o insert, qual que é o método que eu vou utilizar pra buscar informações de um label Ou pra enviar, é o post que nós usamos aí pra formular Então, cifrão ali, post, vou falar os comandos aqui, às vezes fica longe, fica ruim pra ver Então cifrão, porque é uma variável, e o método aqui é post Só que antes de fechar aqui, eu preciso colocar os colchetes Às vezes eu posso apanhar um tiquinho aqui com os caracteres de positor no notebook, como eu falei E aspas simples, aqui é diferente ele Vou colocar aqui dentro dele o nome do label que eu quero que ele acesse as informações Então se conter alguma coisa dentro daquele campo buscar Ah, então ele vai trazer só ele pra mim Tá faltando fechar um outro parênteses aqui E abrir a chave Deixa eu achar aqui onde que tá essa chave Opa, opa, aí Abrir a chave aqui da condição if Ok, ok Beleza Então aqui dentro eu vou mandar ele realizar pra mim essa consulta aqui Só que ele não vai trazer todos os produtos Eu vou colar ela aqui Ele vai trazer apenas os produtos aqui Que for, onde no caso ir, onde o nome dele, o campo nome dele for igual Não precisa ser igual, mas se for aproximado Aí nós usamos o like, aproximado com o texto que tá em buscar Então ele vai trazer todos os registros que forem aproximado com o texto que está em buscar Aí tem alguns parâmetros aqui, ó Que pra colocar aproximação eu utilizo Vou até afastar um pouquinho esse final ali pra não misturar Eu utilizo a aspas simples e uso aqui, ó A porcentagem Então recurso novo que nós não chegamos a fazer, né Em outras aulas não teve necessidade Estamos utilizando agora É, aproximado com o que? Abro aspas pra concatenar aqui com a minha variável post Deixa eu copiá-la pra ganhar tempo Ok Então eu vou concatenar Então eu tô comparando se aquilo lá Que o nome ele é aproximado com o que eu tenho No campo buscar Se for, ele vai trazer Ele vai exibir apenas ele pra mim Se não for, ele continua aqui a consulta e traz todos Vamos fazer o teste ali já já Então aqui depois de buscar Tá faltando eu fechar o que? Deixa eu jogar isso aqui mais pro início Pra mim não pular de linha aqui, cara Facilitar um pouquinho aqui Depois de buscar Eu tenho que fechar a minha aspa aqui, né O meu aspa simples onde tá com aproximado Então eu coloco o ponto pra concatenar com ela Tem que tomar cuidado aqui Senão vai colocar errado Abre aspas novamente Pra utilizar novamente o recurso aí Da porcentagem Que é como se você estivesse fechando Aqui é o início Eu tô abrindo o campo Que eu quero que ele busque aproximado E aqui eu tô fechando Falta eu colocar a aspa simples E fechar aqui a minha outra aspa principal Do comando select from Na verdade não faltava, né Porque ela tá fechada lá no finalzinho ali Então basicamente é isso aqui Ponto e vírgula pra fechar a linha Creio que se eu não tiver dado nenhum mole aqui Na hora de digitar essas aspas Ele vai funcionar Então vou voltar lá Vou apertar o F12 O F5 aqui pra ele atualizar Beleza E vou tentar fazer uma busca em um dos produtos Vou colocar aqui por exemplo Câmera Buscar Opa Trouxe pra mim Mas como eu coloquei aproximado Se eu colocar aqui celular Célula ali E buscar Ele vai buscar pra mim o celular Então Tranquilo, tranquilo aí Se você não colocar nada e manda buscar Ele busca tudo Temos aí então o botão funcionando Os dados todos aí, né E os itens, né Já trago isso aí pro nosso projeto Próxima aula a gente vai dar sequência Próxima aula a gente vai dar sequência